Olá pessoal, mais uma vez de volta aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Juiz para darmos continuidade a série de entrevistas Conheça o Seu Vereador Conheça o Seu Vereador, uma proposta lançada pelo portal Rua do Comércio Juiz em parceria com a Rádio Imigrante.com.br para destacar o trabalho e conhecer e mostrar para vocês o trabalho dos vereadores do município de Juiz a gente já lançou uma série de entrevistas aí com alguns dos vereadores e hoje temos o prazer de ter na companhia aqui Adalberto de Oliveira Noronha o Beto Noronha, PT, primeiro mandato, 51 anos, formação em gestão pública ele é vereador dedicado ao mandato, não exerce outra profissão fora do mandato casado, pai de três filhos e natural de Juiz Beto Noronha, como conhecido também, né? seja bem-vindo aos microfones do nosso parceiro Rádio Imigrante e portal Rua do Comércio Juiz Obrigado João, obrigado ao portal Rádio Imigrantes é importante sempre essa oportunidade que nós possamos conversar, dialogar e mostrar também o trabalho e atuação do nosso mandato enquanto vereador, enquanto representante eleito da comunidade que nós devemos sim prestar contas, prestar a satisfação necessária aos nossos eleitores, à nossa comunidade juense e por óbvio que através da imprensa, do portal é uma das melhores formas que nós temos de se comunicar levar então o nosso trabalho ao conhecimento da comunidade juense e com certeza também de toda a região Beto, você é vereador do primeiro mandato já estamos aí na mais da metade da gestão aí como vereador como é que você sente esse quadro como vereador? era exatamente isso que você pensava quando via de fora ou a sua experiência em loco foi diferente do que você percebia de fora? Olha João quando você assume o cargo na verdade quando você é eleito um cargo eletivo ele é diferente apesar da experiência que nós já tínhamos inclusive trabalhei aqui na casa em outros momentos na assessoria de vereadores mas na assessoria a tua função era diferente enquanto parlamentar nós temos um envolvimento já comunitário de muito tempo já fui presidente da associação de moradores lá no início dos anos 90 de 93, 95 do bairro Jardim na época quando eu residia uma atuação em grupo de jovens e o pastor da juventude ali iniciou a nossa militância então a gente tem uma visão quando nós colocamos à disposição para concorrer no processo eleitoral para representar a comunidade a nossa opinião e a nossa visão é de que durante os quatro anos esse é o nosso principal papel é de estar à disposição da comunidade das demandas que existem de debater o desenvolvimento do município de contribuir também com proposições através do nosso espaço aqui no Poder Legislativo então nós entendemos que a atuação aqui dentro ela é muito importante mas a nossa participação aqui dentro ela tem que ser reflexo da nossa relação com a comunidade ou seja, então é importante aqui dentro da casa nós temos temos muito trabalho na verdade muitas reuniões todos os projetos que são encaminhados pelo prefeito ou que sejam oriundos aqui do Poder Legislativo todos eles merecem e necessitam ter uma análise profunda alguns são mais complexos que os outros então você precisa analisar você precisa buscar informações para você definir o teu voto definir a tua posição então o trabalho aqui dentro é muito importante tem as reuniões das comissões agora o mais importante para além da nossa atuação aqui interna é justamente estar muito presente na comunidade e nós temos procurado primar por isso estando presente tanto na área urbana como na área rural conversando, ouvindo verificando as demandas verificando as reivindicações e encaminhando aos setores responsáveis seja da esfera local ou até mesmo de outras esferas então, nesses dois anos e meio que estamos desempenhando o papel enquanto vereador enquanto representante da nossa comunidade de viência quero dizer que estou satisfeito no sentido daquilo que nós conseguimos produzir até o momento e também da receptividade dos moradores por onde a gente tem atuado por onde a gente tem visitado também as comunidades Beto, você é conhecido como um vereador muito presente na comunidade isso é perceptível nas redes sociais a repercussão das notícias vindo do Beto Noronha que hora está aqui, que hora está lá mas você também tem uma atuação muito forte aqui dentro da Câmara da Vereadora você acabou de citar as comissões você faz parte da comissão de finanças e orçamentos da casa poderia falar um pouquinho mais para nós sobre essa questão? essa comissão do qual eu faço parte nesse ano estou como presidente ela é uma comissão permanente aqui da casa nós temos três comissões permanentes que é a comissão de finanças e orçamento a comissão de constituição, justiça e redação e a comissão de políticas públicas então todos os projetos no que se refere a recursos a questão financeira seja de origem por parte do executivo municipal ou aqui do poder legislativo ele necessariamente tem que ter a análise e o parecer da comissão de finanças e orçamento então 95% dos projetos acabam passando pela comissão de finanças e orçamentos e tendo que ter o nosso parecer então é uma comissão importante que ela trabalha semanalmente para analisar os projetos e dar o seu parecer para o público em geral entender são projetos oriundos do executivo mandado para o legislativo para apreciação e essa comissão analisa se esse investimento é viável ou não é exatamente isso ou não? não é nem a questão se o investimento é viável mas é se a proposição que ela foi apresentada se ela está dentro dos aspectos legais no que se refere a questão orçamentária e financeira nós nessa comissão a gente tem que dar um parecer técnico não no sentido da análise se essa proposição que vem do executivo se ela é mais adequada ou não no sentido do investimento ou seja, um exemplo se é para pavimentar vem uma proposta para uma pavimentação de uma determinada rua A e por mais que eu possa ter opinião que deveria ser a rua B eu não posso dar esse parecer contrário o nosso parecer é estritamente técnico se a proposição ela tem dos requisitos técnicos e legais é essa a nossa função enquanto comissão depois de passar pela comissão vem para o plenário para a votação, é isso? exatamente todos os projetos eles recebem análise da comissão mas a instância deliberativa de aprovação ou não é o plenário da casa então a proposta dessa entrevista a gente é exatamente isso aí para você que quer entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores então a Câmara de Vereadores é um órgão fiscalizador principalmente do poder executivo do prefeito, não é isso Beto? exatamente nós temos algumas prerrogativas enquanto vereadores e uma das principais é justamente o papel fiscalizador então muitas vezes quando nós divulgamos que estamos lá verificando uma situação de uma obra recebendo uma reivindicação uma demanda da comunidade justamente nós estamos fazendo o nosso papel enquanto fiscalizador da atuação ou não inclusive da administração municipal então esse papel ele é importante no desempenho da função do vereador por isso que essa interação com a comunidade estar muito presente nos maios do interior verificando as situações ela é um papel uma função nossa enquanto vereador de fiscalização de cada situação aqui do município de Juiz voltando um pouquinho ainda sobre comissões você também preside a comissão de saúde da Câmara, não é isso? exato nós propusemos a criação de uma comissão especial da saúde pública do município de Juiz juntamente com alguns outros vereadores essa comissão é composta por cinco integrantes eu sou ou fui escolhido presidente em virtude da situação que nós temos da saúde pública veja bem a saúde do município de Juiz ela tem uma boa estrutura física ela tem uma boa rede mas nós temos ainda muitas situações muitos problemas que no dia a dia chega muitas reclamações aqui na Câmara de Vereadores para todos os vereadores então essa comissão ela se dedicou a fazer um debate nos bairros da Nadal Urbana ouvindo os moradores também no interior encaminhando as reivindicações que até nós chegaram seja na esfera do poder público local seja na esfera do governo estadual também posterior a isso nós tivemos diversas reuniões aqui na casa da comissão reunindo os órgãos governamentais reunindo também o presidente de bairros do Conselho Municipal de Saúde tratando desse assunto algumas questões levantadas quase que de forma unânime em todas as reuniões foi justamente nós temos uma boa estrutura uma estrutura muito qualificada na nossa rede aqui no município de Juiz mas em algumas especialidades alguns atendimentos as pessoas tem que ir para fora do município se deslocar por exemplo na questão de oftalmologia tem que ir até dentro de Portela apesar de que o atendimento as pessoas elogiam bastante o atendimento no atendimento de Portela mas cria dificuldades que as pessoas tem que sair de madrugada retorna uma noite aí você tem pessoas idosas tem a questão da traumatologia então esse é um debate que a gente instaurou através da Comissão Municipal de Saúde nós já tivemos alguns avanços algumas melhorias mas ainda estamos tratando desse assunto porque nós precisamos avançar mais principalmente no que se refere ao atendimento da nossa comunidade de Juiz então a saúde no nosso entendimento nós temos várias demandas várias áreas importantes mas no que se refere a prestação de serviço à comunidade sem dúvida alguma a saúde ela tem que ser prioridade mas o que nós entendemos ela tem que ser prioridade não é só no discurso ela tem que ser prioridade na prática para que realmente a população possa ter uma prestação de serviço adequada condizente com a necessidade que nós temos aqui no município de Juiz e veja bem nós fomos contemplados com curso de medicina no município de Juiz o município de Juiz uma das questões que ajudou a ser habilitar para esse curso de medicina é justamente a sua rede seja do âmbito municipal seja da rede de serviços de instituições dos hospitais que nós temos aqui no município de Juiz agregando ainda com outros municípios aqui da região mas é uma rede que nós precisamos qualificar principalmente a questão da prestação de serviços à comunidade de Juiz no que se refere à gestão local aqui e à administração municipal Beto essa questão de fiscalização você é um grande fiscalizador dos processos e da fiscalizador da comunidade de modo geral como você acabou de dizer esse é o papel do vereador dentro desse contexto como é que se avalia faz uma pequena avaliação da administração hoje do executivo como é que se avalia essa administração olha João na minha opinião a atual gestão a atual administração ela está deixando muito a desejar em vários aspectos e não é só eu que tenho essa avaliação tenho certeza que se nós tivéssemos uma pesquisa né junto à comunidade seria um resultado uma avaliação muito negativa mas aqui mesmo na casa aqui na Câmara de vereadores nós já tivemos diversas manifestações durante esse período de vereadores do PDT tivemos uma entrevista na imprensa uma afirmação do atual líder da bancada do PDT aqui na casa onde ele fez referência que somente três secretarias poderia ser considerada que estavam tendo uma boa atuação que é a Secretaria da Educação da Fazenda de Esporte Lazer e Cultura ou seja quando você tem uma afirmação do próprio integrante do PDT e o líder da bancada ele realmente só reafirma a nossa posição e a nossa opinião de que essa gestão realmente ela deixa muito a desejar em vários aspectos nas mais diferentes espaços as reclamações que nós temos recebido é muito forte se você pegar tanto do âmbito da área rural como da área urbana no que se refere a infraestrutura as condições das nossas estradas rurais das nossas vias aqui na área urbana então é uma reclamação generalizada nós estamos indo para o terceiro segundo semestre do terceiro ano da gestão e muito pouco foi feito nesse sentido nós temos muitos problemas também na área da habitação tenho acompanhado de perto muitas situações nós temos problemas na faixa velha onde lá não é só da habitação mas os problemas generalizados nós temos problemas também da decorrência inclusive da ocupação da retirada de famílias lá no bairro de Estudio Vargas porque está muito moroso o processo da regularização das áreas nós temos problemas que já não é só dessa administração mas que ela vem desde 2013 ali nos apartamentos do Frida Rec no bairro São Paulo nós tivemos que inclusive através da promotora teve uma ação judicial por determinação da justiça agora que a gestão vai começar a fazer a recuperação ali dos apartamentos nós temos uma outra situação que ela exige uma participação mais ativa e efetiva da administração municipal que se refere aos moradores da beira dos trilhos aí são cerca de 850 residências bem complexa nós tivemos há poucos dias atrás uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores com a presença inclusive da defensora pública estadual a doutora Isabel trazendo sugestões e contribuições mas precisa a administração municipal fazer o que é da sua competência então no nosso entendimento a administração ela não está correspondendo de fato aquilo que é a função do poder público municipal nós tivemos por exemplo empresas de juiz que acabaram se deslocando para o município vizinho aqui de Canal Baros é de conhecimento público a decisão que teve da TAMAC em função de um município simplesmente não ter fornecido em tempo hábil uma área para essa empresa se instalar então uma empresa que é nossa aqui de juiz os proprietários são e juenses gera emprego gera renda para o município retorno de semestre então veja bem quando você acaba perdendo uma empresa por ineficiência do poder público pela gestão municipal realmente isso é inaceitável considerando ainda nessa parte das empresas sobre esse ponto de avaliação nós temos a regularização das áreas industriais de que ela também é um processo moroso que não anda nós temos informação da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem mais de 40 empresas que estão solicitando uma área para a sua instalação e que são processos que são urgentes para atender essa reivindicação mas infelizmente o município hoje não dispõe de nenhuma área para essas empresas são pequenas empresas daqui de juiz que querem permanecer em juiz que querem melhorar o seu negócio ampliar gerar mais emprego mas infelizmente devido a administração municipal não ter nenhuma política nessa área também nós estamos sendo penalizados então de uma forma em geral se nós fossemos fazer uma avaliação inclusive mais profunda cada vez mais a gente vai constatar de que ela tem seus méritos tem algumas ações mas numa linha em geral ela realmente está sendo muito ineficiente e precisa melhorar e melhorar bastante Adalberto de Oliveira Noronho hoje na nossa companhia aqui na entrevista conheço o seu vereador Adalberto de Oliveira Noronho por sinal hoje completando 51 anos os parabéns Beto muito atuante Beto o teu relacionamento com políticos do seu partido que possam trazer benefícios para a Ejube eu sei que tem a nível estadual e a nível federal e até a nível de senado poderia trazer alguma informação para nós nesse sentido nós entendemos que é fundamental você ter uma relação nas outras esferas de poder porque nós temos questões locais que são estritamente de responsabilidade nossa aqui do âmbito do município mas nós temos questões em outras esferas que elas interferem diretamente aqui no município de Juiz então a relação política com deputados estaduais federais senadores é muito importante e nós temos uma relação muito próxima a nível estadual com o deputado Jefferson Fernandes que é um deputado aqui de Santa Rosa que tem uma boa inserção aqui no município de Juiz que trabalhamos junto a nível federal com o deputado Bongás que tem nos ajudado e muito aqui no município de Juiz destinando recursos para resolver questões importantes e políticas públicas aqui na nossa cidade e a nível de Senado com o nosso senador Paulo Paim também a gente tem uma relação muito estreita tanto com ele como com a assessoria inclusive no ano passado nós solicitamos ao senador Paim apresentando para ele uma reivindicação para a destinação de um recurso para a revitalização da praça dos imigrantes uma praça importante ela tem uma é muito frequentada principalmente por famílias mas ela é uma das praças que precisa de uma boa recuperação por isso solicitamos o recurso o senador Paim destinou 250 mil reais ainda no orçamento do ano passado a prefeitura está na elaboração do projeto já era para estar pronto esse projeto mas infelizmente ainda não foi concluído nós estamos no aguardo da conclusão desse projeto para que possa ter os demais trâmites para haver a liberação do recurso e consequentemente a execução dessa obra na praça dos imigrantes e nessa praça dos imigrantes nós solicitamos a equipe de engenharia da prefeitura que fosse contemplado ao mínimo ali na parte dos brinquedos que tenha no mínimo um para acesso de crianças com deficiência João nós não temos no município de Juiz essa é uma falha muito grave no meu entendimento e nenhum espaço público de brinquedos seja aqui na praça da república nos bairros não tem nenhum brinquedo para acesso de pessoa com deficiência uma criança com deficiência por isso que nós colocamos essa sugestão solicitamos que seja contemplado no projeto ao menos ter um espaço para que a criança com deficiência também tenha o direito de usufruir desse lazer junto à praça dos imigrantes e com o deputado federal Bom Gás nós já captamos inúmeros recursos já vai para a ordem em torno de uns 5 milhões tendo como a principal prioridade a área da saúde destinação de recursos para os hospitais tanto o hospital Bom Pastor como o hospital de caridade ou HCI mas também recursos direcionados para a rede de atenção básica do município de Juiz destinado recursos para aquisição de equipamentos para a rede municipal e para a construção de poços de saúde que já foram concluídos e segundo a informação da própria administração municipal a inauguração será nesse mês agora então no dia 24 será inaugurado o poço de saúde para atender os moradores do bairro colonial e 15 de novembro e no dia 31 o poço de saúde para atender os moradores do bairro Alvorada considero essas duas obras muito importantes com os recursos que conseguimos com o deputado Bom Gás porque a saúde ela precisa estar mais próxima do cidadão a prestação do serviço ela precisa estar mais qualificada e essas duas obras com certeza vem atender uma reivindicação de muitos anos dos respectivos bairros também a destinação de recursos para a pavimentação de vias aqui no município de Juiz tanto com calçamento como asfalto vou fazer referência aqui a duas vias da área urbana uma delas foi a rua Pedro Américo que ela é a rua de principal acesso à escola técnica estadual 25 de julho lá no bar de São José e também a rua 13 de maio a rua 13 de maio ela a partir da perimetral norte que dá acesso ao residencial com meia beneficiando um número muito grande de moradores via que também passa o transporte coletivo transporte escolar então nós vamos trabalhando na verdade nesse sentido na relação com os deputados com o senador para que nós possamos trazer recursos para o município de Juiz para nós temos políticas públicas temos projetos que beneficiem de fato a nossa comunidade os moradores aqui de Juiz e tendo um olhar diferenciado sim para aquelas comunidades os bairros e também no interior que mais precisam do poder público porque essa é a nossa opinião tanto do poder legislativo como do poder executivo municipal a prefeitura tem que ter um olhar para todo município para todos os setores mas tendo como prioridade aquelas comunidades aqueles setores que mais precisam de fato de políticas públicas ou seja o governo tem que ser atuante também para ajudar melhorar as condições da comunidade daquelas que realmente mais precisam da intervenção da administração municipal ou no caso também do nosso mandato enquanto vereador aqui na Câmara de Vereadores de Juiz Beto você tem no mandato agora um assessor aqui na casa como é que é o nome dele? Eloir Eloir e vocês estão em disposição então da comunidade no gabinete aqui no período que a de que a Câmara está aberta não é isso? Exato eu sou um vereador que sou muito presente aqui na casa em função justamente do atendimento à comunidade que tem muitas questões que nos procuram aqui na Câmara de Vereadores no nosso gabinete em função das reuniões que nós temos aqui nas comissões em função dos projetos que nós temos que analisar mas também estamos muito fora na parte da manhã que é o horário que a Câmara é aberta ao público das 7 às 13 horas eu muitas vezes estou fora mas o meu assessor então que trabalha junto comigo o Eloir ele diariamente está aqui presente justamente para atender a comunidade fazer a sua função aqui enquanto vereador prestando serviço à comunidade porque tanto eu enquanto vereador eleito tem a obrigação é o nosso papel de estar à disposição da comunidade como ele que trabalha comigo também desempenhando essa função então o nosso gabinete aqui ele está diariamente aberto para atender a comunidade de Juência Adalberto de Oliveira Monoronho Beto para finalizar algum recado que você gostaria de deixar para a comunidade olha João nós temos procurado intensificar muito a nossa atuação nós vamos continuar com a nossa forma de trabalhar estando junto com a comunidade encaminhando as justificações junto ao setor dos responsáveis estando junto com a comunidade quando for necessário divulgar fazer alguma denúncia fazer alguma cobrança mais forte mais efetiva nós vamos continuar fazendo esse é o nosso papel e que a comunidade possa contar continuar contando com essa nossa atuação continuar contando com o vereador Beto Noronha para que realmente nós possamos trabalhar na linha de melhorar as condições da nossa cidade melhorar a vida das pessoas nós temos uma questão importante também João que nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores agora na última segunda-feira que eu entendo que ela reflete para diferentes setores da cidade da comunidade que foi a proibição do uso de fogos de artifício aquele com barulho aquele com estampido os rojões os fogos ornamentais aqueles coloridos aqueles que tem um visual bonito esses a lei ela permite usar mas essa é uma reivindicação que veio até nós por diferentes setores da comunidade e um compromisso que nós já estabelecemos durante a campanha e também já expresso em nosso material de campanha é em relação a políticas públicas para os animais e esse projeto atende essa demanda também nós tivemos um apoio importante de todas ONGs protetores animais da PAI da Tia Amor associação dos pais familiares dos autistas da Casa Sama e Casa Ama dos hospitais porque esse projeto ele tem uma interferência direta na vida comunidade veja bem as pessoas autistas principalmente as crianças sofrem muito com barulho as pessoas idosas as pessoas acamadas seja nas clínicas hospitais ou mesmo em tratamento domiciliar também precisa do seu sossego então nós entendemos que a nossa função aqui enquanto vereador ela também tem que ser propositiva de criar políticas públicas para melhorar a vida da sociedade e esse é um projeto que vem de encontro a essa necessidade então nós enquanto vereador vamos continuar trabalhando fazendo o nosso papel ouvindo bastante a comunidade recebendo as reivindicações e trabalhando para tentar viabilizar uma forma de resolver de ter resolutividade então agradeço até então João o apoio que nós temos recebido da comunidade agradeço a você ao portal do comércio a Rádio Imigrantes por essa oportunidade de nós podermos estar expondo um pouco mais do que é o papel do vereador e principalmente do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo muito obrigado pela participação e ficamos aqui então com essa entrevista com o Adalberto Oliveira Noronha PT primeiro mandato em Juiz aguardamos vocês nas próximas entrevistas até breve com o Adalberto com o Adalberto e aí